Seu doido Salve, curtinhos e curtinhos da família C.A. Tudo bom com vocês? Oi, gente Mata-feira Galera, antes de mais nada, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você é novo, ativa aquele sininho Sejam também nas suas redes sociais, que os links delas estão todos aí na descrição, demorou? Né? Isso E eu quero pedir pra vocês, galera, caso vocês não tenham assistido o vídeo, ou não tenham recebido o vídeo de segunda-feira Que foi uma experiência irada que a gente foi fazer O link tá aí na descrição, se caso você não assistiu Demorou que a gente saia na segunda-feira e o vídeo hoje é quarta e não bateu nem 900 views Tá bom? Então, se caso, isso é mais pra você que não assistiu ainda Ou não assistiu ou não recebeu, tá bom? Hoje vai rolar obras Obras? Sim, vamos construir uma casa nova E... não? Não, baby Não? Que mundo você vive? No meu mundinho É Eu não sei o que ela pensa às vezes, ela... não sei O amigo da... 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 da minha sogra, da mãe da Abby Vai vir aí pra... ajudar, ver se a gente consegue Somente eu e ele, né? Porque não tem muita gente pra ajudar Eu vou ajudar? Eu sou forte! Tá, gente, você pode tentar, né? É... e... não, baby, não tô me desprezando a sua força Eu sei que você é forte Ah, ainda bem Tá? Mas é... é muito pesado Sério, tem ferro no... 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 é aqueles sofás que abrem, sabe? E a gente vai tentar tirar esse sofá aqui, galera E ele é muito pesado, galera É muito pesado Olha isso Não, não sei se ele tem um ferro pro baixo, né? Sim, tem ferro e tem madeira pesadíssima Que é aquele tipo de sofá... é... sofá que vira cama, né? Exatamente Então, galera, a gente vai esperar aí que ele vai vir depois das 7 horas da noite Lá pras 8, né? Exato Eu não sei como a gente vai fazer no escuro Eu não vou conseguir mostrar pra vocês descendo, galera Porque vai tá bem escuro Mas eu vou tentar mostrar a gente desmontando Uhum E depois, quando o sofá se a gente conseguir Lá no lixo Exatamente Tá? Pra vocês verem como é que a gente faz aqui Quando você... põe algo pro lixo, algo do tipo Finalmente, assustei até a minha sogra agora Falando, galera... E o Scar? Oi Esse é nosso amigo Rick Amigo da Fran Rick, Fran Rick Grimes Rick Grimes Walking Dead Falando que ele era Rick Grimes do The Walking Dead Pode pegar já, você vai pegar isso sozinha mesmo, né? Força? Exato Or Doria Vai for... Quem é isso? Or Doria Eu não consegui... Tá difícil Estamos até agora aqui tentando tirar as peças O Rick tá... Tentando tirar os negócios ali E a gente ia tentar tirar ele inteiro Porque a gente não tinha a peça Mas a Abby foi lá pro nosso amigo Joseph Era que eles tinham a peça, né? Sim, tinha Entendi E aí agora a gente vai ver se ele consegue tirar essas peças parte por parte E aí fica mais fácil de descer Tá em três partes do sofá, né? Exatamente Nossa, gente, pesado, é pesado demais Conseguimos, consegui Com muita ajuda, né? Tivemos que pedir a ajuda dos nossos vizinhos, a Kate e o Joseph E eu tentei ajudar, mas no meio do caminho nosso vizinho falou Abby, deixa eu fazer Obrigado, Rick E aí, esse cara E galera, faltam essas coisinhas Olha, ele tá comendo besteira lá, ó Que ele gosta de sujeira, né? Hein, Barclay? A gente falta levar isso aqui só e já Elvis Aqui que tá escuro A gordinha tá ali, não sei se vocês estão vendo ela Olha ela aqui, ó Eeeh, assou Olá Então galera, que tal? Ficou aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver Mas está aqui sim O sofazinho, né? Adeus, chapão Não vou ficar com saudades desse negócio Eu tô com muita dor nas costas Sim Imagina O pessoal que pegou também, ajudou a gente O Joseph e a Kate lá Todo mundo ficou com dor Sim Né? Menos eu, porque eu fiz quase nada Eu tô me sentindo um pouco mal Porque tipo, eu não fiz nada Não, você fez Você ajudou a pegada ali até o lixo Fofua Fofua Ainda tá aqui, né? Não deu pra mostrar ontem Mas deu pra mostrar hoje cedo Tá aí, tá com saudade de você ainda, Gordinha? Eu não sei com saudades dele É mesmo? Gordinha, a gente tá mandando aqui o barco lá rapidinho Que também daqui a pouco a gente vai correndo Muito ligeiramente para a sua terapia Depois a gente vai correr para comprar o presente da nossa amiga, né? Exato Porque o aniversário dela é sábado A gente vai lá na casa dela, comemorar, comer um bolinho com ela lá Não sei o que Aí é a AB que vai escolher Porque esses negócios de mulher É difícil Quando é a AB eu sei o que dá Com a minha sogra eu sei o que dá Agora pra uma amiga assim É meio complicado, viu? E galera, meu braço tá dolorido pra cacete Os dois Por causa de ontem Imagina Mas vambora, né, Gordinha? Vamos Chegamos aqui na Target E a Gordinha está na casa do quê? Uma barra de papinha Mas eu achei que a gente ia sair hoje Pra comprar o presente da sua amiga Sim, esse é o presente dela Ah, tá Ou é pra você comer Eu acho que é pra Gordinha comer, né? Então a gente vai comprar aqui rapidinho E depois a gente vai aonde? Vamos na... Bath & Body Works Que é uma loja de coisas de banho Né? Burrus pra pele Então a gente vai ver se acha alguma coisa lá Exatamente Vamos comprar aqui a barrinha Acho que deve custar aí uns... Um dólar, dois, né? É Por aí Que também hoje a gente ama... A gente comeu só salada e carne Mais nada hoje E eu comi um bagel de manhã É Chegamos, né? Chegamos Na lojinha, galera Pra você saber, ó Vê se vocês conseguem enxergar o nome ali, ó Body Body Workies Não é exatamente assim Eu tô zoando Eu sei, eu sei A loja é bem pequenininha Mas vamos ver Já dá pra sentir o cheirinho dos produtos, né? Coitado Aí aqui tá, né? Você vem na loja pra comprar presente pros seus amigos Porque é aniversário, né? E aí você sai mais pobre Porque olha só Oi O que você tá fazendo aí? Falou comigo? O que você tá fazendo aí? Nada Nada? Mesmo? Achei a palavra Brasil Olha, gente Não sei como que é o cheiro Mas só achei a palavra Deixa eu ver se é bom É bom Mas saibam A gente vai comprar coisinha pagada também Porque olha só Tá 75% de desconto, galera Né? Exato Então tem que aproveitar Exatamente Uma coisa que tá 15 dólares Você paga 3 dólares Exatamente E aí, gordinha? E aí? Gastou pouca coisa aí, né? Olha isso Bom, galera Só uma coisinha Agora é sério Preços aqui são muito bons Se tiver na cidade aí Mas com os descontos Não tem nada Mas sério Saiu bem barato Nós íamos no Walmart Eu ia gravar tudo pra vocês Eu ia gravar tudo pra vocês Que tem de 5 dólares Apesar dessa música chata Tá? Mas tem muita coisa Muita coisa mesmo Vamos comprar aqui o saquinho Pra pôr os presentes Pra sábado Né, gordinha? Você decidiu alguma coisa aí? Não Estou pensando Eu não sei o que Mas eu sei E ela sabe Todo mundo sabe Que ela vai gostar demais Se Deus quiser Vai Ah, compramos tudo E aí? Você ainda comprou algo pra você, não foi? Eu? Mais coisa, né? Eu? Mostra aí O que que foi? Eu não ia me ficar aqui em cima Não? Só uma coisa É? Tipo o quê? Olha só, galera Não é ouro, né? Não é nada disso Quanto? 3 dólares Mas é boa, né? É um conjuntinho de brincos Pra ter algo diferente Você sempre consegue comprar algo, né? Na verdade, eu não Não sei Eu não sei Eu não sei se foi muito grande Eu não sei se foi suficiente Mas, galera Foi o que a gente fez Nesses últimos dias Então, se você gostou Deixa aquele grande like Porque fortalece mais E divulga Para outras pessoas Sigam também Todas as nossas redes sociais Que estão parecidas E os links Estão na descrição Que a gente faz lives Frequentemente Ou no Facebook Ou no Instagram Mas, gordinha Qual que é a hashtag Para quem assistiu até aqui E deixar nos comentários Hashtag Loja cheirosa Meu amigo O bagulho estava Cheiro forte De perfume, viu? Sim E se por acaso Você é novo aqui Se inscreva aqui Nesse botãozinho aqui Que a gente está Rumo a 30 mil inscritos E estão aparecendo Nos seus últimos vídeos Por favor Vão lá Assistam E deixem um grande like Por favor mesmo Porque eu acho que Quase ninguém recebeu Esses dois últimos vídeos Tá bom? Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau